Se não bater 10 mil likes nesse vídeo, não vai ter mais vídeo de uma hora, bando de trouxa do caralho. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa sexta-feira. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ontem o chefe aí, tá ligado? O general liberou nós de sair daqui, mano. Aleluia! A gente vai lá na rua, vai comprar um carrinho, velho. Então já deixa o like, mas hoje a gente vai comprar um carrinho de início. Vai ter patrulhamento hoje? Lógico, vai ter, mano. Hoje eu quero dar uma olhada na rua, mano. Ver os moleques, ver se eles estão por aí, tá ligado, velho? Deixa eu ver aqui, quanto dinheiro que a gente já tem, mano? Olha o tanto, mano. 627 mil, velho. Caralho, é multa grana, mano, que a gente não fez nada, só vai ganhando um salário, tá ligado, velho? Então já deixei a televisão ligada ali, que ela não quer que se dane, mano. E pra sair daqui, mano, o quartel não vai sair como, tio? Não vai sair como? Já destrancou, né? Já destrancou por quê? Porque é de patinete, tiozão. Ai, mas vai demorar pra caralho, irmão. Pega esse bicho na reta, se liga, hein? Esse patinete é outro nível, mano. Eu quero sair daqui antes que o general apareça, tá ligado? Que o bicho do nada fala, vamos trabalhando. Aí já era, tio. Vamos vazar daqui dessa porcaria, mano. Mano, já tá chegando a 100, se liga. 120 por hora, velho. Olha isso. 120 por hora, mano. Olha isso. 130. Vamos frear, vamos frear, frear, mano. Aqui, aqui, já. Ah, cara, o que se dane? Vamos embora, mano. Patinetezinho elétrico. A gente tá sem carrinho massa. Eu acho que a gente não tem nenhum carro, exatamente. A gente não tem nenhum carro, só tem bicicleta e moto. Então, eu vou encontrar com os caras também, tá ligado? Lá na rua, bem... Outra coisa, irmão. Vou passar por aqui, ó. Vou passar por aqui de boa. Vamos lá, vamos lá na loja de carros agora. Vamos embora. Olha o bando de trouxa aqui. Vamos ver o que esse trouxa tá querendo aqui. Deixa eu estacionar aqui certinho aqui. É uma mobiletezinha. Mobilete não, né? Uma coisinha aqui, porra. Loco, louco. Fala aí, fala aí. E aí, mano? É, escorreguei ali, tá muito rápido. Tá de boa? Vamos dar uma voltinha aí, padrão? Como é que é o bagulho? Sete mil reais, velho, a volta. É, tô bom. É isso, barato, barato. Não, não, pera na paga, pô. Vem cá, pera aí. Vai lá, vai lá. Sete mil, vai lá, vai lá, pô. Vou pegar o dinheiro ali. Vou pegar o dinheiro mesmo. E eu não vou negar, não, velho. Dinheiro é bom, eu tô querendo. Show. E aí, como é que você tá aí? De boa? Tranquilo, tranquilo. Tava indo ali pra pegar um carrinho, velho. Que tô sem carro. Ué, ué? Mas e aí? Como é que você fez aí o negócio? Agilizar a documentação aí? Ah, agilizaram, né? Já que a gente tava na paradinha lá, tá ligado? Aham, não, tô tranquilo. Não precisa temer nada, não. A volta pode ser cara, tá ligado? Mas eu pago. Tem um pau lá vendendo aí. Ah, mas não tem condição, não. Você tá pagando ele mesmo? Ah, isso aí. Você já trouxe. Acho que ele tá querendo mostrar que ele tem dinheiro. Porque ele me deu mesmo. Não, não, não tem condição, não, velho. Já vi gente trouxa, mas agora o WL exagerou, irmão. Trouxa, né? Agora ele exagerou, velho. Eu já peguei, já prendi um pouquinho aí na rua aí. Olha ali, velho. Olha ali. Eu nem vi, mas como é que caiu? Ele roubou o cara com patinete? Tá bom, já acabou o seu tempo já. É um minuto. Ele vai vir na calçada. Ele vai vir na calçada? Vai, vai, vai. Meu amigo, ele vai voar, tá? Ah, não vai, não, velho. Vai, não. Ele vai, já deu um pulinho lá no negócio. Ele vai voar, ó. Ele tá tentando dar pulo, é isso? Ele vai vir na calçada. Ele vai cair em cima dos calços. Ele foi nessa calçada aqui com nós. Olha lá, vamos ver. Vai cair nos carros, vai cair nos carros. Que isso? Ué, 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 deu certo? Que isso? Mandei continuar agora. Ele passou buzinando pra você ainda. Como assim, mano? Ele passou buzinando pra você ainda, velho. Meteu louco, velho. Ele é isso? Ih, caralho, ó. 25 mil agora, velho. Você quebrou o patinete, hein? Vocês acham que eu sou trouxa, né? Quebrou o meu patinete aí, hein? Ah, quebrou não, rapaz. Relaxa. Pode crer, pode crer. E aí, e aí? Vai. Vamos lá olhar esse carro, então. É isso. O que é? É isso. É, você vai olhar o carro que você tá afim. A gente dá uma olhada lá e depois a gente dá uma força aí. Vai pra uma pista aí. Que tem uma pista ali em cima ali, você dá uma testada nele, a gente dá uma força aí. Se o carro for manual, automático, a gente sabe dirigir. Não, mas como ele não aprendeu, pode crer. Tranquilo, vamos lá então. O que é que tem que ser manual? Caralho, mano. Tanto de gente aqui, mano. Tudo do exército, cara. Gente de folga aí, tá ligado? Mas hoje ainda a gente vai patrulhar, mano. Hoje ainda, tio. A gente só tá aqui. Só vou comprar um carrinho aqui, só dar uma andadinha. Tentei a gente dar uma ligação pro Baianinha ali, mas o bicho não atende, velho. Queria falar, ver se ele tá aí ainda, esse trouxa do caralho, mas não atende não, velho. Vamos aqui, vamos aqui na loja de carro aqui, ó. Cheguei com medo que os caras já. Olha esse driftzinho, mano. O bicho dá um driftzinho doido pra subir aqui. Eita, porra. Quase quebrei, mano. Eu vou guardar aqui na garagem que tem aqui, velho. Por que os carros que tem aqui? Nem eu sei quais os carros que tem, velho. Mano, que carro eu vou pegar, velho? Qual carro que eu pego aqui, mano? Não faz esse sentido há 18 anos atrás, tá ligado? Há 18 anos atrás, é isso a contagem? Há 17 anos, 16, sei lá, mano. Mano, acho que eu vou pegar um Santana 2 mil, velho. Vamos lá, vamos indicar um carrinho massa pra você aí. O orçamento tá na faixa de quanto aí? Ah, tô com grana sobrando, na faixa de uns 70 mil. 70? Vamos lá, vamos trabalhar uns 70 aí. Pô, se fosse mais 10 mil aí, você jogava um gol quadrado. Não, eu tô pensando num carro dos anos 2000, ali, um Santana. Pô, mete um Opala. Santaninha? Tá, vamos pensar aqui ali. Opala SS? É, vamos atrás, Opala. Já é muito carro pra ele mesmo. Ué, mas a gente viu um Opalinha ontem aí que... A gente viu, isso aí. Se achar esse Opala, irmão... Deu um Opala lá, mano, bicho. Não, pode ter coro ali. Se achar esse Opala, bicho. Vou dar tanta coronhada num carro. Vou pegar o Santaninha. O Santaninha, acho que é um carrinho topo. É isso. Eu tenho um, esse mil, tá ligado? Pode ir, cara. É isso, mas é isso aí mesmo, pô. Melhor pra você. Tem um Santaninha. Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Vamos embora lá. Puxa aí, né? Ah, só cabe 3 além de mim no carro, mano. Vocês vão tudo no teto aí. Qual é, Bilão? A gente fala com você. Tem que marcar um encontro de carro, hein? O que você acha? É, mano. Mas cadê meu carro, tio? Já pegaram meu carro? Vamos marcar sim, pô. Não, pô. Deixa eu te falar, tá todo mundo armado aí? Eu não, mano. Não. Não tô, não. Não tenho permissão. Depois eu tenho que... Esse cara aí de colete aí, irmão. Apaga pelo colete aí, ô, irmão. Tá com colete balístico ali, velho. Colete balístico. Cadê o Santaninha? Ué, já comprei atrasado. Ué, mano. Já comprei com taxa atrasada. Que isso, filho. É usado? A primeira documentação é de graça. Pode identificar aí. Não pode documentar. Ah, então eu vou deixar os caras levam lá pra cima. É. Dá carolinha, dá carolinha. Não, não. Não, não. Não, não. Reparei. Eu também tava de olho. Ué, ela desceu ali, ela desceu ali. Acho que ela quis ficar ali, parada. Ué, não sei lá. Ela desceu. Meu Deus, velho. Eu não tenho condição nisso aí, velho. Minha mãe do céu, velho. Eu não tenho nem condição nisso aí, velho. É sério. Olha isso, jovem. Olha onde que o cara foi parar, velho. Lá na frente. Não deixou prato aí. Caralho, aí sim, hein. Aí sim é santanão, hein. Caralho. Bicho é bonito, hein, mano. Prateado. Já vem lá embaixo, pô. É o que que é? Vai deixar mais embaixo do que isso? Vai deixar mais embaixo do que isso? Não, tá de boa. Tá bem rebaixadinho já. Já pedi do jeitinho que eu queria. Ué. Ué, aí. Aí alguém vai pagar isso aqui, irmão. Aí alguém vai pagar isso aqui, irmão. Porra, teu carro. Já aproveita e paga isso. Joga o carro. Ai, ai. Deu no carro de cima de mim. Aí. Meu Deus do céu. Mas quem foi o idiota, mano? Vai cobrar, vai cobrar. Foi o idiota que tirou o carro aí, velho. Eu não vi, não. Ah, mano. Te vira aí, tio. Vai chamar mecânico, alguma coisa aí, mano. Vou ter que ir no médico, mano. Vou dar uma carona no médico. Deixa ele se virar com o carro aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Já vai, já vai ter que levar pro mecânico. Puta que pariu. Nem testei o carro, mano. Que isso não é que trouxa, mano. Caralho, viu? Caralho, o cara com a vassourinha ali igual que tava palhaço, tio. É, dá, dá. Ó, doutor. Oba. Ó, doutor, o seguinte. Um acidentezinho de carro ali, tá ligado? Tava parado. E aí um carro veio pro cima do meu carro. Aí meu carro virou e eu não sei o que aconteceu com outro carro, entendeu? Estranho, mas a verdade é essa mesmo, doutor. Eu tava lá e eu vi isso aí. Mas eu nem tava, nem tava correndo não. Tava zero por hora. Oxi. Aí as coisas acontecem, doutor. Tu tá dentro do seu carro uma hora e a outra hora tem um carro acima de você. É normal, é normal isso aí, doutor. Vou deitar aqui, doutor. Tá examinado aqui, ok? Sim, senhor, sim, senhor. Caralho, velho. Vou fingir que eu tô machucado. Eu vou ficar um mês de férias, velho. Ah, bloco, eu tô vendo que você tá com o machucado bem aqui na parte do joelho e na lateral do braço. Sim, senhor, sim, senhor. Vou fazer o curativo aqui. A do joelho foi do patinete. Tava na de patinete e aí eu caí. Toma cuidado, pô. Sim, sim. Porra, faz essa parada aí logo, seu trabalho, seu trouxa. É, eu tô dando uma olhada aí que foi esquisito lá, velho. Eu tô tendo um louco. Acho que não deu nada não, porque ele tá andando de boa aí. Só quero saber quem vai pagar meu carro. Boa sorte aí. Vou precisar só do seu nome e do seu passaporte aí. Sim, senhor. É o da Silva, passaporte 2. Ô, 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 doutor, deixa eu dar uma sugestão aí. Não seria melhor vocês pegarem o RG do cidadão do que passaporte, não? Passaporte é uma coisa pra, sei lá, né, utilizada pra viagens. Posso pegar o passaporte, tá? Você pediu o RG, né, mas tranquilo. É, mas agora você vai pegar o meu passaporte, que é meu RG, vai abrir uma conta daqui a pouco no meu nome. É, mas o passaporte nem todo mundo anda com ele no bolso, né? Sim, isso aí foi uma dica aí nas próximas aí, tudo, doutor. E isso, doutor, é uma dica, é isso que a gente tá tentando ajudar aí. Valeu, doutor, muito obrigado. Esse remédio que é becetacil? Show. É, pô. Eu vim, eu não tenho na hora, doutor, muito obrigado, doutor. Comadinho, complicou a traga, doutor. Bom trabalho, qualquer coisa, se der febre, alguma coisa, eu volto aí. Show de bola, doutor. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tô lembrando desse doutor aí, né, esse doutor é o melhor que tem aí no platão. Sim, sim, é um bom trabalhador, ele. Você é médico, né, doutor? Não, pô, sou paramédico. Ah, tá esperto, tá esperto, doutor. E esse cabelinho aí, ó, pica-pau, irmão? Não, pô, cabelinho não, pica-pau, não? Não, pica-pau, não? Pode crer, pode crer. Ah, então é... Fala, diretor. Vou lá. Minha, diretor, trouxa, vô. Valeu, valeu. Esse cara tá me seguindo, mano. Esse cara com esse colete aí, pá. Eu vou denunciar ele. Aí, quem quer comprar aí, ó, meu? Pô, irmão, esse carro aí? Esse carro aqui, mano. Ah, merda, 32.500, velho. É o que eu tenho, velho. Caralho. 32.500. Tá metendo no louco. Ah, mano. Quanto? 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 Ó, ele fecha o vidro no controle. No controle? Caramba, é o que? Isso. E é na velocidade da luz, hein? E o teto solar? Como é que você fecha ali quando eu tô chorando? Não, ali ele é transparente mesmo, é o vidro ali. Transparente? Não, eu vou dar uma carteirada nesse cara que tá aqui, mano. É que ele é o vidro dele, é o vidro dele. Dá uma carteirada nesse cara aqui, mano. Vai quantos dias? Ei, irmão, tá seguindo aí, irmão? Ó, onde eu tô, tu tá, irmão? Com essa camerazinha, esse coletão? Eu trabalho aqui, irmão. Ah, eu trabalho aqui, pode crer, pode crer. Ele é tentando louco, cara. É um puta carro aí, irmão. Eu tenho pouco dinheiro. Valeu, irmão. Você que é um cara de empresário, meu jovem? Vamos, coletinho. Cabelinho de Hotmart? Pode crer, pode crer. Exatamente. Ai, velho, não parece não. Parece balístico, viu, pule? Você vai dar um quadrão no você aí. E eu vou caguentar. E eu vou caguentar esse cara, quer ver? Ah, pô, é isso aí. A gente sabe quem sou eu, tio. Ah, vou caguentar. Ele pode usar a colete e a prova de bala, é isso. O cara tem isso aqui. Ah, eu vou caguentar esse aqui. Falou, tô. Opa. Eita. Tudo bom, guerreiros? Deixa eu falar pros senhores. Primeiro, identificando aqui, tá? Somos dois militares aí. Tem um rapaz ali que tá com colete balístico, viu? Ali atrás, ali em frente ao HP. É o da moto lá. Tá em cima da moto. Tá virando ali, vou tá virando. Vai lá, guerreiros. Isso aí. TKS. Vamos dar uma volta no quarteirão aqui. A abordada é dele, eles vão ver a abordada dele. Tô, o lugar o cara tá. Tô aí, outro cara tá, tio? É, um deles. O que eu vou saber? Tem que ter um escondidinho lá. Vai na quarteirão, deixa ele aí. Dequi a pouco, tá? Vamos pegar lá o carro, pegar o carro lá, ver essa trouxa. Vamos voltar lá pra baixo lá, os caras devem estar esperando nós. Não, não. É só pra ver se você tá enquadrando mesmo. Tá, tá. Já enquadrou lá, já. Então, você tem que ir na Polícia Federal lá. Você quer ir ver isso agora? Ué, mano. Aí já é a melhor, hein? Então, você vai poder portar aí. Já tá aqui, já tá do lado deles, ó. Então, eu pensei nisso aqui agora que veio na minha cabeça quando eu vi a Polícia Federal. Vamos ali, então. Vamos lá. Eita, beleza. Agora eu vou pegar minha linha, tio. Você já anda sempre com sua armamento aí. Entendeu? Tô com bastante cuidado. É, vamos andar armado aqui, né? É. Então. Principalmente você que já morou na favela um dia aí. Exatamente. Ainda mais alguém que já recebeu essa mensagem aqui, ó. Se liga. Se liga. Peguei teu número com o baiano. Se liga. Tu tá muito lascado, tá ligado? Ó, já recebi a ameaça. Aí, ó. Mas eu não falei nada pra ninguém ainda, tá ligado? Vamos resolver essa parada sozinho. E aí, delegado. Tudo bom com o senhor? Delegado, amigo. Certo. Não é, não. Quis fazer graça mesmo. Adianta logo a minha arma, logo, caralho. Deixa eu falar pro senhor. Eu tô querendo que o senhor vê aí por mim, por favor, o porte de arma militar pro integrado aqui, tá? Soldado do DB. Sim, senhor. Ah, soldado do DB? É, soldado do DB, né? Ah, mesmo? Mudou de vida, né? Ele tinha alguma passagem criminal, delegado? Não, não tinha passagem não, mas a gente conhece, né? Isso é federal, né? A gente conhece todo mundo aqui na cidade, né? É, normal. Sabia dessa história, não? É, ele conhece porque não tem bela nenhum, não, mas... Ah, tá, entendi. Foi essa da rua. Vamos lá. Menino novo, 17 anos. Depois eu converso contigo aí. Olha aí, sempre tem alguma coisa, né? Mas é... Então, é o porte dele, no caso, né? É, poste, vou te matar de todos. Os militares que for te procurar, você pode me cobrar, tá? Eu pago. A arma fica a mostra. Sim, sim. Deixar as costas aqui. Entendeu, né? Isso, você não pode deixar o Kodra aparecendo aí, porque isso é isso que ele quer dizer. Foi o que eu vi no WL, mano. Obrigado, hein, velho. Nada, nada. Valeu, velho. Obrigado, senhores. Valeu, obrigado, senhores. Bom trabalho. Ô, que é isso? Mas não tem condição, não. Vamos lá, vamos lá. Bom trabalho, bom trabalho. É aluno, porque eu vi o chapéu lá, que ele é meu recruto, ó. Nossa. Vou ficar desquistando aqui, que eu vou ver. Já tomei uma dessa, ainda bem que o meu devolvi. Vai descontar, vai descontar. Já descontou, já. Já descontou? Já, já. Caralho. Ô, mas aí que tá. Você tá ligado que o cabo lá tava com a amostra na harmonia do lado, né? O cabo é um bizonho. Ah, então. Tava com o Kodrizão lá. Infelizmente, você é recruta, mas você sabe que a gente tem uma delicadeza com ele, né? É, tem. Caralho, agora tô de Glock, tio. Agora o bicho pega, irmão. Tenta vir. Cara, a gente tá investigando aí uma situação bem delicada, João. Por quê? Eu já tento não seguir o exemplo, tá? Mas tem... É B, tá passeando com o colombiano pra lá e pra cá. Nossa. Então, já te dou o exemplo aí, tá? Não faça isso. Mas aí que tá, o colombiano mexe com alguma coisa? Então, então. Não dá pra saber, né? Mas aí, gente, tem que tomar o devido cuidado, né? Se o cara for colombiano e não mexer com nada, é tranquilo. Então, margem aqui o meu carro, né? É, vamos lá. Olha ele já no bolo ali, já quero já... Ah, ensinou o cara a dirigir? Ah, caralho. Não, não. Ele foi olhar o carro, ele tava nos pitotos. Então, eu quero saber se meu carro já tá consertado já lá, hein? Ele deu o meu carro. Tá pronto já lá pra dar o meu carro. Já tá pronto já? Ah, mas vai fazer um teste aí já, pega aí, vai lá. Ah, vou pegar o meu lá. Se o senhor toma o meu carro, eu vou pegar o meu carro. Se ele pegar aquele ali, ele se mata, pô. Belo coldre aí, cabra. Belo coldre aí, mano. Ó, deixa eu te falar. Belo coldre. Cheguei, cheguei. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai tomar uma dura agora, mano. Eu vou deixar ele falar, porque senão você vai falar que a implicância é minha. Mas fala aí, ó. Você acabou de... Ele acabou de adquirir o pote militar. Vai, quem que é delegado chegou? Ele foi bem claro. A primeira coisa que ele falou é que não pode usar coldre. Não, na minha vez, ele não perguntou não, não falou não. Aí que tá. É, quando eu tirei, ele não falou. É que ele viu que você é um atirador. Não falou nada. Quando eu tirei. Pelo amor de Deus, né? Que a gente não quer ter problema com o teste. É, que você só tem permissão pra botar nas costas, entendeu? Tem rede de rede trabalhando. Cadê? Vamos pegar o carro lá. Vamos pegar o carro lá. Uau, guys, vamos ver se os trouxos consertam meu carro, mano. Agora eu tô com um portezinho, mano. Nossa senhora. Eu tô doido pra dar uma bala em alguém, tentava fazer alguma coisa. Mano, eu não conhecia esse carro, não. Pô, aí sim, ó. Consertou o carro. Não vai fazer merda de novo, não. Por favor, aí. Com todo o respeito, aí. Vou tirar meu carro aqui pelo menos uma vez pro carro ficar de boa, mano. Aí, ó. Aí sim, ó. Vamos dar um... Pode entrar aí. Entra aí, entra aí, pô. Então, então, vamos lá. Cadê? Entra mais um aí. Não dá, né? Porque tem que botar o cinto. Não tem cinto, pô. O carro tá sem cinto. Eu tenho que comprar lá, pô. Pô, mas olha só. Essa roda desse carro aí é sinistra, mano. É isso? É, personalizada. Já comprei assim, né? Sou um trouxa do caralho. Não, é muito caro. Olha isso. É muito caro, velho. Apagarzinho. Foi não, né? Nada, nada. Vem tudo no combo, né? Eu vou ter que só... Vamos... Sabe o que eu tô vendo? Dá pra você amarrar a sua bicicleta em cima aí, hein? Eu acho que dá, hein? Dá pra botar uma bicicletinha ali. É, partiu o trilho. Esquerda aí, ó. Esquerdinha. Aí é o cassino, só que eu acho que não tem acesso de carro aí, velho. Vamos... Vixe, pra onde? É, vai direto e vira na rua. Lá na frente na rua, aí, ó. Como se você tivesse... Tem outro Santana aqui já, aí, ó. É, dele mesmo. Aí, ó. Pode ir pra aí. Eita, cara. Esse cara tá... Pensei que ele ia voltar. Você tá conseguindo. Mas o negócio é que você tá meio... Não, não é aí, não. Pode virar. Pode voltar. Ué. Não, aqui não vai dar acesso pra lá, não. Não, vou que os cara vai seguindo lá. Tudo errado. Ih, rapaz. Fechou ali? Agora tem que vir pra cá. Olha lá, você tá fazendo geral da volta, né? Eu vou voltar por aqui, aí. Ih, aí. Vamos ver chegar naquela linha. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Cuidado, hein, mano. Tudo bem. Vou tirar esse óculos aqui. Ele tá deixando tudo amarelo, mano. Aí, ó. Pronto. Vamos ver aqui esse carro, hein. Vamos ver aqui esse carro aqui, mano. Já tô com arma já no codrezinho aqui já, tá ligado, velho? Estranho. Opa. Ih, tá quebrado, velho. E aí, irmão, tranquilo? Ô, tá tranquilo aí, irmão? Ah, não tem ninguém dentro. Tá quebrado, tá quebrado. Tá, agora que tá. Vamos lá. Ah. Tá, pelo que eu tô vendo, você já tem... Você já tá sabendo. Já, já. O negócio seu é só... Você tem que ter estabilidade. É que esse carro aqui, ele é meio diferente do carro do exército lá. É, porque ele não é hidráulico. A direção, ele é mais... Ele é mais durão, tá ligado? É. Mas vai, vai. Vamos ver aí. Tenta fazer uma volta aí. Já. Ué, ele não viu que eu trouxe o kartec aqui, não? Tá não, ele é cego. Você podia ver se você ganha na corrida daquele trouxa ali, hein? Qual? Do carro? Do Santaninha Preto? Do Lima, é. Ué, vambora. Eu tô parado aqui já, ó. Essa aqui é a linha. Ué, ué, já tá na frente? É mesmo, hein? Tá dando uma roubada, brabo, hein? Vai, vai. Nossa, o carro dele tá com o litro. Vou pegar a vácuo do carro dele. Não tá não, não tá não. Pega o vácuo aí, ó. Não tá não, caramba. Tá equipadão o carro dele. Tá não, pô. Tá não. Que isso? Ué, meu carro tá acima, até porque você tá aqui, eu acho. Não, não. Ele também tá com gente lá. Ah, então não tem como não, que o carro tá mais rápido que o meu. É, ele meteu um tubo no dele, hein? É, meteu um tubo, hein? Caraca. Ele vai bater, ele vai bater sozinho. Meu Deus, achei que ele ia bater ali. Ah, aqui é impossível de chegar nele. Eu vou ganhar. Você vai ganhar, velho. Ganhei. Ganhei. Ganhou mesmo, mano. Ganhei. Ganhei. Esse idiota tá onde? Ele foi pra onde com o carro? Ganhei não, hein? Ah, ganhei. Muito fácil, velho. Meu Deus. Nossa, 2,23. Perdeu dinheiro ainda. Sem conto na mão. Você não vê ali não? Ele saiu? Meu amigo. Cuidado aí, militar. Deixa eu descer, porque ele tá apontando a arma pra gente. Vamos descer, vamos descer, vai. É, tô descendo também. Ó, policial, não tô te ouvindo não, tá? Mas tô levantando a minha mão aqui. Porra, eu tô vendo enquadrado da polícia do nada. Tudo bom, cidadão? Tudo, tudo bem, senhor. A gente recebeu uma denúncia de corrida ilegal aí, positiva? Corrida ilegal, porra. No local desse, porra. Não vai falar nada comigo não, militar. Você só põe a mão em mim e vai embora. Você só vai pôr a mão em mim e ir embora. Não vai conversar comigo não. O que aconteceu aí? Você me deu nada. Mostra aí o que tá acontecendo até agora. Ok. Não, a gente tá aí. Fica aí, senhor. Ué, não faço ideia. Ele pôs a mão em mim. Tô aqui. E pegando na minha bolsa aqui. Posso te revistar isso? Não pode revistar. Tá, ele não pôs a mão em mim, tá? Eu quero saber o motivo. É, senhor tem corte. Não tá falando nada. Ô, comando, comando. O cara não sabe nem apoiar. Mano, podia baixar a mão e dar um tiro, mano. Olha as ideias. Você vai dar ruim, mano. Posso pegar seu documento aqui? Pode, senhor. Mas eu não tô armado no senhor. Você tá com o documento? Sim, senhor. E aí, vou ficar com a mão pro alto aqui, igual palhaça, até que hora? Calma aí, pai. Calma aí, pai não, militar. Calma aí, cidadão. Calma aí, pai não. Não, tô igual palhaça aqui, vai. Tranquilo, senhor. Resolva o meu lado aqui. Vai. Coloca a mão na cabeça, então. Vamos. Colocar a mão na cabeça. Coloca. Pega a minha identidade militar e me identifica, viu? Positivo. Eu não tô acreditando que isso aí é a postura da rota. Eu não tô acreditando. Pode abaixar a mão aí. Pode abaixar a mão. Tá, toma aqui, ó. Identidade militar, tá bom? General russo. Oséias brasileiro. Toma aí, ó. Pode falar comigo aqui, eu sou o maior patente. Toma carteirada, toma. Quando ele se falou pra mim ali, o seu amigo que era militar, já falei pra todos abaixarem as mãos. Não sei porque que ele não disse pra você abaixar a mão. Então, me perdoe pelo erro dele. Tá bom, não sei. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Toma carteirada. Ele veio, pôs a mão em mim, pôs a mão no meu bolso, saiu, não fez casa nenhum, meu. Isso é normal, padrão da rota, fazer isso? Não, padrão da rota não é nosso padrão isso daí, não. Então toma, tio. Então toma. Ele é aluno? Porque eu não conheço ele, não. Ele é aluno? Ele é estagiário. Ah, tá estagiando esse cara. Caralho. Tá bom, não. Com certeza. Vou falar com você aqui e fazer uma pergunta pra vocês, se vocês são militares. Quando os carros estavam aqui dentro, a gente pensou que vocês estavam na corrida Qual que é o problema desse guerreiro seu, velho? Ele já tem uma postura errada, ele vai ficar deitando no chão e rolando aí. Meu amigo, velho. Faz isso não, comando. Não tem condição isso não. Não tem condição isso militar seu não. Tá dando joia aqui pro seu comando. Joia com arma na mão. Vou dar uma bronca nele aqui porque realmente tá ruim aqui. Sempre perdoa, tá, general? Desculpa o inconveniente aí, tranquilo? Não tem problema não. Depois a gente resolve a questão do seu aluno aí, tá? Vambora, vambora. Como é que é, ô? Tomou-lhe uma carteirada, velho. Vamos pra onde? Vamos sair daqui? Vamos continuar? Ué, você sai, velho. Ah, então vamos pra praça lá, ôi. Vamos pro... Mano, o... O outro sumiu aí, hein? Ai, mano, eu ganhei a corrida e o cara sumiu? Saiu pra não pagar. Tava de crer. Ah, é bom né. Pra não pagar esse trouxa do caralho. Sua amarelinha trouxa. Vai tomar-lhe um tapa nessa nuca sua ainda. Vou dar uma... Tá aí, mano. Hoje eu posso dar um tapa na sua nuca, tio. Aí ele perguntou se eu tenho um poste de arma. Nossa, mano. Eu vou dar um tapa nele. Eu vou tentar ver algum jeito que eu vou dar um tapa nele. Você vai ver, mano. É agora, guys. É agora. É agora. É aquele espasmo, tá ligado? É aquele espasmo, mano. É aquele espasmo. Ô, ô, porra. Caralho. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Tá caralho, velho. Que isso, 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 velho. É agora, velho. Tá aqui, tá aqui, porra. Esse energético aqui, porra. Bicho, dá força, velho. Do nada. Bonézinho maneiro, porra. Falei que ia te dar um tapa nessa nuca, seu trouxa do caralho. Pô, isso sem querer é foda, velho. Ué, o que que o... O que ele tá fazendo lá? Ih, rapaz, acho que é um... Ih, rapaz, deu ruim, viu? Melhor de chegar com o carro lá, hein? Vou chegar com o carro lá, vou chegar com o carro lá. Deixar ele sozinho lá, não, porra. Vamos lá, mano. Vai deixar sozinho lá, porra, tá doido? Cara, parece que é o General Cash, é? Não sei, é ele lá? É ele. Ixi, então eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Deixa ele se resolver lá, entendeu? Tá ficando de boa aqui. Você já viu aquela música nova que lançou? Você viu aquela música nova que lançou? Ô menina, mil e uma noite de amor por você. Que que é isso? Esse não é o ritmo da música, não, velho. É isso, cara. Vai, vai, vai. Bebeu água. Não. Tá com sede. Tô. Água, 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 água. Água mineral. Água mineral. Ó, posso cantar essa música lá quando eu te precisar? Vamos começar a correr assim e falar Bebeu água. Aí todo mundo bebeu água. Tá com sede. Você acha que eu vou tomar a teise? Você acha que eu vou tomar a teise? Eu nem vou cantar. Vai tomar a teiseada. Então deixa quieta, deixa quieta. Deixa quieta. Pode ser tão mortinho. Quanto é isso? Imagina, só passa no hospital e faz o eletrocarre jogando depois. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Olha aí, mano. Apareceu do nada. Perdeu lá e meteu o pé, né? Véi, você perdeu a corrida. O que aconteceu? Encosta aí pra você ver o que aconteceu. Ué, aconteceu o quê? Pegaram o teu carro? Como é que é? Não, se liga. Vamos encostar aí no outro lugar ali que tem muita gente ali. Vocês vão confiar em ficar falando ali? Não, não. Vão confiar em ficar ali na praça? Tem muita gente ali. Não, não, não. Vamos pra frente ali, ó. Vamos um pouquinho pra frente daquela outra garagem ali, ó. Vamos fazer... Valeu. O comando não gostou muito ele beirando arma pra você, não? É, é maravilhoso. É, mas pelo amor de Deus, né? Eu expliquei pra ele também que tem um lado aí que você precisa estar armado, né? Sim, sim. Tem um lado aí que você sabe qual que precisa estar armado. Vamos, véi. Explica essa situação aí, véi. Caralho, que demora pra... Pô, caralho. Que demora, irmão? Um ano pra estacionar um carro, véi. Chega aí. Como é que é o bagulho? Olha, mano. Parecia que ia dar tudo ruim, véi. Mas foi engraçado. Celerando lá, sétima volta, celerou massa. Motor pipocou, véi. Nossa. Aí, mano. E piora, irmão. Eu tô com medo do meu carro, seu carro. Motor pipocou. Aí o seu truxo do caralho. Tá metendo no louco, mano. Não. Você ficou com medo e perdeu pra mim. Eu sou sinistro, cara. Aí, ó. Eu sou sinistro, eu sou corredor, cara. Bando de trouxa do caralho. Vamos dar um corte aqui? Provavelmente agora a gente vai fazer um patrulhamento ou mais outra coisa. Caralho, agora é que é verdade. Parece que tem que tomar madeirado na cara, véi. Ficou com vergonha, mano. Caralho, foi bom. Chega aí, Lirou Gusto. Nós estamos brincando, mano. Caralho, véi. Cheguei, truda. Uma brincadeira com o cinto de verdade. Ué, mas tem nada a ver, não. Você gostou de tomar madeirado na cara? Não, eu não gosto não, mano. Ah, tudo bom, então, pô. É só saber. Pô, e você tá com cachumba, véi? Sério? Que cachumba, tio? É, eu, hein? Muito bom, mano. Tá com a gente boa. Caralho. É doido, mano. Buzz Lightyear. E aí, Buzz? Buzz Lightyear, ônce, hein? Cara, que madeirada você tomou na cara, hein, véi. Você foi maltratado. Puxaram pela bochecha e o crânio junto, véi? Ah, véi, mas você tá com cachumba aí também, véi. E aí, 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 o Goku. Viu o Goku? Você é macumba, velho, véi. Quem é o Goku? Ué, olha pro seu lado aí, tá vendo alguém aí? Eu só acho que só eu tenho estilo. Meu Deus, véi. Além de tomar madeirada, ele ficou meio doido, véi. Não reparou. Olha isso, ele não reparou quem saiu aqui, véi. Nossa, que isso, mano. Meu amigo, você queria me pegar essa discrama, véi. Ah, tá, tá. Não, tá, tá. Já deu um tapa, falta o outro. Antes de entrar na barca preta, você tem que pagar 10? Antes de entrar na barca preta, você tem que pagar 10. Nossa, eu tô devendo uns 30, então, hein? Provavelmente, depois o senhor paga. Seu senhor, seu senhor. Caralho, véi, que merda, véi. Vou ter que pagar uns 30, véi. Qual, quem vai nos falos? Seu guarda aí, tá atento o contato Vimei aí, pra ver se agiliza as coisas. Comando, deixa ele no P2? Ah, qual é, mano? Pode ser, pode ser. Que isso, que isso, pô. Pode ir pro P2 aí, vamos avaliar o senhor. Vai na hora já. Vambora, meu pai do céu, manéu de P2, vai pra casa do caralho, véi. Que bicho arrombado, véi. Unidade 01 da PE iniciando patrulhamento. Qualquer QRR, QRU, só jogar na rede, que é certo? O 07, foi padrão. QSL, um bom patrulhamento de todo o senhor, né? Foi padrão, mas o senhor já percebeu qual barco o senhor tá dentro aí? Nossa, agora que eu percebi que é a comandos. O senhor falou PE. Tá bom, depois o senhor paga isso aí. Sim, senhor. Não, véi. Pô, fiz certinho, só que o carro é diferente, mano. Ah, já vou ter que pagar essa, véi. Bom que eu já não sei ir pro outro carro, né, sem querer. Não, é positivo. Vai começando a entrar na mente. Sim, senhor. Pô, botou eu de P1, vai pra casa do caralho, véi. P2, quer dizer, véi. Quero ver perseguição. Como é que eu vou fazer? Tá de sacanagem, né? O cara já levantou, hein? Não, 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 tá de sacanagem. Tá de sacanagem, aquilo ali é a distração. Ele fez aquilo pra me extrair. Eu vou seguir pra cá, sentido grobo. Tá tendo alguma venda de droga por aqui pra baixo. Ó, agora deixa eu ver onde que... Pertinho, 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 pertinho aqui, aqui na direita. Ó, qualquer moto daqui já era. Ó, veículo, é um táxi, é táxi. Ó, ele aqui, é esse aqui, é esse aqui. É eles. Nossa, pegamos em cima, pegamos em cima. Vambora, vamos lá. Pode mandar no copom, pode mandar no copom. Perseguição e atualiza o QTH pra eles, vai. QP Copom. Pode chegar atualiza, pode chegar atualiza. Iniciando a perseguição em São Paulo. Uma moto com dois indivíduos em cima. Fica esperto, viu? Ele vai tentar dar o alento, não vai sair daqui não. Aí, ele aqui, ele aqui, boa, boa. Vai, véi, vocês perderam já, véi. Desce dessa merda aí. Já foi uma unidade de... Comando em QTH e da QLU de perseguição. Perdeu, perdeu, desce, desce. Onde está a tomando a frente? Será que eles estão no te ouvindo? Agressiva, agressiva, agressiva. Não, eu tô gritando pra causa dos escutores. Não é agressiva, eu quero agressão. É que ele tá um pouco longe pra mim, não... Nossa, foi por baixo. Foi por baixo, foi por baixo. Ele tá embaixo do antigo hospital. Vai na frente. Agora ele vai quebrar nós, hein? Agora eu não sei onde ele foi. Virou, virou, se não eu tinha enxergado. Virou? Se não eu tinha enxergado. Nossa. Aqui, ó. Olha aqui, só aqui. Perdeu! Perdeu, irmão! Desce da moto logo. É mais de choque, seu. Mais de choque, não consegui acertar. Mas eu não... Os mesmos estão em volta da praça, São Paulo. Positivo. Se ele baixar a velocidade... Vou dar mais um código de parada. Em direção à praia. Em direção à praia. Ok, cheguei bem próximo deles. Tá atualizando, vai atualizando, tá atualizando. Vai, os caras não vai vir, velho. Agora eles vão ver o que é cabelo. Meu amigo do céu, velho. Que bração! Vai, bração do caralho! Vai isso dos caras, velho! Nossa senhora aí, chegou. Chegou, chegou. Não chegou não, velho. Caralho, mano. Que isso, velho. Os mesmos estão próximos em direção ao Banco Central. E agora eles vão ver o que é cabelo. Virou à esquerda. Só não vi aonde, mas virou. Lá na frente, ó. Olha lá a viatura. A viatura não pegou, não. Não é viatura, não. Não é viatura, não. Vocês viram eles indo pra cá? Ai, vi. Na verdade, eu não vi. Eu ouvi. Não, não é viatura, não perdi. Vamos ligar aqui que não vão pegar ele na maldade. A moto é uma S1000. S1000, pegaram, pegaram. S1000, RR. Branca, vermelha. Consegue atualizar, por gentileza? É, era. Perdemos, perdemos. Aqui na região do Banco Central. Mentira, eu ouvi, velho. Mentira! Nossa! Vai, perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu, perdeu! Desce, desce, perdeu! Atira no pneu, atira no pneu, no pneu. É, agora tem que ir no pneu, né? Porque... A frente não parou. Vai atualizando, vai atualizando. Senhores, tem permissão pra atirar no pneu. Trombou de frente com a barca e ignorar a ordem dos policiais. Pode liberar, por gentileza. Lá, 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 lá. A bola tá atrás. Pode. Liberado, atira no pneu, senhor. Vambora, vambora, vambora. Tio, agora sim, mano. Mas eu tô aprendendo aqui ainda, mano. Isso é caro. Vou arriscar aqui, vou dar um chute. A gente tem no prato. Vamos ver. Isso é o prato. Desligar de novo. Vou ficar no silêncio. Porque eles caíram porque eu tava no silêncio. Caramba. Caramba, bateu de frente com a barca, velho. De frente com a barca. Ó, foi pra direita. Foi pra direita. Foi lá pra direita? É, eu vi o carro da bop da direita. Vou pegar a direita aqui, então. E vamos tentar adiantar o passo. Pega esse QTH, tá? Desmarque isso aí pra mim, por favor. Você vai confundir minha cabeça. Quebra, 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 quebra. Eles ali na esquerda, ó. Agora vamos adiantar o passo e vamos pegar ele aqui na frente. Vamos marcar isso aqui? Ó, ó. Vou tentar ir na próxima porque eu perdi o controle aí. Caramba, onde, mano? Que tá aquele chato? Vamos, 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 vamos. Sem visual. Perdi. Nossa, entendeu também? Fudeu. Nossa. S1000, dois indivíduos. Em cima, certo? Tá liberado de atirar no pneu do mesmo. Ah, eles desobedeceram ao anteparada. Quando for assim, você tem que atirar no pneu. Porra, tava três armas apontadas na cara deles. Quase a um metro de distância. Ó, ó, ó. Opa, ó. Opa. Marca, marca, marca. Encontramos, senhor. Atualizar o QTH. Que isso? Essa moto é muito rápida. É muito rápida. Ele foi direto na direita, mas não sei onde é que ele foi. Então vamos ter que dar um bicudo aqui. Caramba, cadê esse ano agora? É uma região perto da praia aqui. Ah, perdi. É, ela é rápida, ela é rápida. Olha aqui, aqui, aqui. Aquele tá se entregando. Não se entrega, guerreiro. Você vai perder. Pode pegar um disparo. Não queria. Senhores, continua. Continua. Viz o alto. Ah, furou, furou. Acho que furou, 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 furou. Furou. Desce, desce. Ué, o jumeiro tá invadido. Vai, 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 vai. Vai, caralho. É só a pé, senhores. Embaixo do viaduto. Nossa, expo o ar? Pega a viatura, pega a viatura. Ué, mas a moto precisa não. Vai, vai, guerreiro. Embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Embaixo, direito. O comandador ali tem que pegar. Pode estar indo, pode estar nas moitas. Cuidado, cuidado aí. Desembarca, desembarca, velho. Aí, parei, parei, parei. Eles estão ali. Desembarcando, desembarcando. Vai, vai. Vai. Bora, vai. Bora, bora. Aqui não vai ter ninguém não, né? Não vai ter perdação antes. Não tem ninguém, vá. Cuidado aí, zero set. Ok, já tô. Isso aí, ó. Como assim? Os caras conseguem fugir já tão rápido? Eles vão morrer de graça. Se entrego. Ah, o comandador tá muito longe, velho. Vambora, vambora, mano. Que perseguição é essa, tio? Meu amigo. Os caras tão correndo pra caralho, velho. Eu vou lá buscar a viatura. Eu vou ter que ir lá buscar a viatura, velho. Não tem o que fazer. Vou buscar a viatura. Desliguei aqui a sirene. Vou usar a viatura pra poder ver se os caras não tão... Algum bequinho, tá ligado, velho? Nada, nada. Aqui, aqui. Ah, não. A vocês, que susto. É ópera da dupla. Que susto, rapaz. Sal do mato. Perímetro, perímetro. Procura, procura. Eu vou utilizar o veículo aqui pra tentar achar mesmo. Rochilo. Onde que esses caras foram, guys? Armando, senhor? Também não tá com isso aqui. Calma aí, calma aí. Pode ter chamado. Fala, cidadão. Tá ouvindo, cidadão? Já pergunto o nome. Tô ouvindo. Tem alguém aí, cidadão? Dentro desse carro? Além do senhor? Tem um passageiro aqui, senhor. Manda desembarcar. Manda desembarcar. Vai, desembarca. É americano. É americano. Ah, pode ir de boa, então. É estrangeiro. Dou pra ver que é BR. Tá de boa. Meu amigo do céu, velho. Onde que esses caras foram, tio? Estão aqui nessa região. Senhores, eles podem ter atravessado o outro lado da rua do Vinha, que é sério. Tô averiguando. Então, guerreiro. Não pode não, guerreiro. A gente tinha total visual. Eles desceram essa parte aqui e se escondeu na moita. Ou moita ou se abrigou embaixo dessa garagem. Entendeu? A gente tinha visual total daí. Isso que eu acho que eles estão na moita ainda. Eu acho que eles estão aqui. Deve estar deitado em algum lugar aí. Tem várias moitas aqui na parte de cima desse prédio, dessa construção. Pode estar aqui. Foda, guys. Que eu não posso me arriscar muito, porque eu estou solo aqui no carro. Caralho, onde que esses maques foram, velho? Eu vou achar, tio. Condições, senhores. Os rapazes não são flash, não. Tá por aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá por aqui. Olha, tem uma garagem aqui. Eu vou subir nela, hein. Poxa, eu vou subir nessa garagem. Toma cuidado, Zeb7. Os deuses devem estar armados. Não. Eu não posso deixar sair da viatura. Eu ia deixar a viatura aqui. Mas vai que esses trouxas pegam a viatura e metem o pé. Não dá não, não dá não. Já vou mirando já. Agora acabou de me meter o louco, tá ligado? Desembarca, ô, viatura. Desembarca. Só fica um. Até que daqui de cima dá pra me ver melhor, tá ligado? Achou, 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 achou. Achou? Aonde, aonde? Achou, achou. Boa, 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 achou, achou. Os dois? Carai, que demora da porra pra achar os caras, hein, tio. Tá na mão aqui um. Só tá um? Atualiza mais ou menos antes que pegaram esse um. Pô, vocês pegaram um só, mano. Ali? Então o outro tá por aqui, velho. Não tem como, não. Pegou aqui um. Cadê teu amigo? Vai, fala. Cadê teu amigo? Nossa, tá bem ali o palhaço, velho. Não sabe de nada, não? Não sabe de nada, não? Padrão, padrão, Brasil. Vale a ação aqui. Ele deve tá por aqui na região, hein? Não pode tá tão longe não esse cara, velho. Esse cara não tá tão longe não. Eu tô achando que ele tá por aqui, velho, olhando nós. Não tem como, tá ligado? Porra, só pegou um, um, velho. Que isso, velho. Tá de polícia. Vou deixar os outros darem a busca. Esse aí, esse aí eu quero pra mim. Por isso que eu quero encaminhar ele lá. Entendi, entendi. O cara fugiu, velho. Desgramado. Só pegamos um, velho. Vamos lá. Faz um perímetro aí, por gentileza, viu, sub? E onde tá seu amigo, cidadão? Sei não. Sabe não, né? Cê nunca sabe, né? Cês nunca sabem. Ô, doutor, eu vou desmaiar, doutor. Tá sangrando muito bem a perda. Por mim, filho. Por mim, filho. Era só ter parado, né? A primeira vez que a gente pediu, né? Comigo, doutor, te dão um soco pra te acordar de volta. Caralho, onde que esse arrombado foi, mano? Mentira que a gente vai deixar isso aqui, mano. Não, velho. Vamos descobrir a moto do mesmo que você encontra no QTH aí? É... Em cima aqui da ponte, aqui. Vamos tentar pegar essa informação pelo teste da moto. Tentar ver que quem é um... Pior que é mesmo. Aquela motinha lá pode ser do outro. Positivo. Esse carro aqui, ele corre mais se o senhor falar não tá seu amigo. Chive, na hora que a gente lá caiu, hein? Meu Deus, me separei dele, Chive. Separou dele? Entendi, entendi. Tenho certeza que aquele cara tá lá e algum garzinho mocado no canto. Aham. Não tem como, velho, aquele cara ter fugido assim. Não tenho muita certeza, não. Que eu acho que ele deu fuga, entendeu? Eu acho que ele deu fuga e esse amigo dele aí tá encobrindo ele. Nossa, mas ele tem que ter um perno muito rápido também pra buscar aqui embaixo. Não, mas é que existem muitos tipos de fuga. Tem túnel subterrano. Entendi, entendi. Entendeu? Eu acho que esse amigo dele... Cavou, virou um rato, né? É... Ah, entendi. Aí ele vai fazer um comentáriozinho webb de novo ali, com um tom irônico. Aí ele vai conhecer quem é o webb de verdade. Já foi feita a checagem da moto? Pra eu saber o nome? Nem vi aquela moto. Não, não. Eu perguntei ali no rádio que alguém ia lá. Acho que o... Ah, entendi. Vamos dar um cheque. A moto é sua, cidadão? É clonada. É clonada? É clonada? Tá bom. Clonada. Pelo menos foi honesto. Então tá de boa. Bom, galera, esse é o cara que vai ser preso. Vamos pro próximo, que esse aqui ficou maneiro, velho. Caralho, que perseguição. Chamo, chamo. Achou? 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 Achou, cidadão. Achou, cidadão. Só aquele pulo que ele deu da lá, ajeita forte demais, cidadão, hein? É, aquele pulo excelente. Ô, Samu, por gentileza, com brevidade aqui, Samu, por gentileza. Tá na mão. Tem um... Tem um... Samu, ajuda o cidadão ali ferido ali. Aí, ó. Você vem aí, você vem aí, você... Tá com a mão levantada. Ali dentro, ali. Ali dentro. Pode vir cá, ó. Vem tocar. Vem cá, vem cá. Você vai te falhar, mas eles estão aqui. É pra tentar te deixar vivo. Aqui, ó, doutora. Aqui, doutora. Ele aqui, ó. Caralho, doutora, tá bem, doutora? Pô, tá bêbada, caralho? A gente vai fazer um... Porra, tá bem o cara ali. Ele é criminoso. O palhaço aqui olhando. Pra falar. Eu tô aqui em filme, agora que eu consigo subir. Vim de outra cidade aí, doutor. Na outra cidade aí, eu já vim de maior, sabe? E lá, não precisava servir o exército com 18 anos, não. Aqui é obrigatório? É obrigatório esse senhor. Como que eu faço pra poder tá servindo o exército, senhor? É, tem que ver o dia do alistamento. Já passou, né? Já foi feito uma. Agora você vai ter que esperar a próxima. Ou então o senhor vai lá no exército, lá no quartel. Se apresenta lá. Informa o que aconteceu. Por que o senhor não se alistou. E aí provavelmente vai marcar um outro dia pro senhor poder se alistar. Entendi. E se tiver alguma passagem aí, doutor? Dá algum trabalhinho aí? Ué, o senhor só não vai ser aceito lá, né? Ah, não. Então... E quando eu cheguei nessa cidade aqui, cheguei nessa cidade aqui, doutor, vai ver. Os caras jogaram dinheiro sujo na minha mão, esse trouxa aqui hoje. Jogou do nada, jogou? Jogou no chão, doutor. Jogou no chão. Só se afasta da viatura aí. O cara jogou dinheiro na minha mão, doutor. E quando a polícia chegou e meteu o pé, deixou eu lá sozinho e fui preso. O senhor pode denunciar ele lá no EPF lá. Ele é ladrão e a tigela. Eu vou denunciar, vou ter que falar que esse cara aqui... Se tiver prova, eu levo ele agora. Ô viado, ô viado, cadê o... Tá gritando aí, ô trouxa? Ele entrou, ele entrou no portal aí. Se tiver prova, eu levo ele agora, seu trouxa do caralho. Dá um tapa nessa nuca sua, você vai ver aquele careca ali, mano. Aquele dá vontade de dar um tapão, tio. Aquele eu vou dar um tapão ainda, vai ver. Antes que eles conseguiram achar ele, porque eu li todas as moitas. Ele tava... Não sei se eles passaram embaixo do túnel. Sei. Sabe que tinha um túnel lá embaixo? Ele tava deitado num canto que é quase muito difícil de ver. Nossa. Sabe aquelas portas lá que dá pra uma garagem? Uma abria, uma era aberta pra cima e outra era fechada. Nossa, eu passei ali e não vi ele. Não dava pra ver, era muito difícil. Não dava, não dava. Só que eu tava olhando pelo retrovisor, aí procurando lá pra eu dar 03 e ele tava lá, ele levantou. Nunca me levantou ali. Nossa. Teve como? Vacilão. Tá, o 07, você vai fazer os procedimentos, vai aprender os procedimentos ali, tá? Sim, senhor. Caso não tenha polícia federal, tá? Aqui você trabalha o dia. Entendi, entendi. O 03, também acompanha ali, tá? Você vai ver todo o procedimento ali, como funciona. Sim, senhor. Correto. O meu já foi revistado, tudo certinho? Já foi revistado, ele não tem absolutamente nada. Ele vai ser preso pelo quê? Fuga? Ele vai na fuga aí, e se tiver algum artigo aí de clonagem de moto, ele vai cair também, tá? Só nisso. Fuga e clonagem de moto. Ele não tava com a carga, não. Vou jogar o B1 aí, não. Entendi, entendi. O bicho tá meio brabo aí. Não, o comandante mandou cruzar os braços aqui, pô, pra não ter espasmo. Eu pedi pra ele cruzar os braços aí, porque espasmo não é tolerável, não. Entendi, entendi. Errado, exatamente. Pode tomar soco, não. Seu nome é Zóio Almeida, correto? Isso, isso. Vem cá, acompanha. Tem 22 anos, tranquilo. Só um segundo aí, cidadão. Ah, tá. Vou deixar aqui, guys, vai ficar aparecendo ali. Faz o seguinte. Fala perto lá, e aí nesse computador aí você vai fazer a checagem, tá? Você sabe fazer a checagem, não sabe? Lá no aplicativo. Você vai vamos checar se ele tem registro, né? Isso, isso. Isso aí, eu vou dar uma checada aqui no computador aqui. Ah, o RG dele. Só que é o menor número do RG. Qual que é? Isso aí, ó. 31, alguma coisa, não é? Exatamente, exatamente. O mesmo... Mostra pra ela, senhor. Tá, já foi feito já certinho lá, eu preenchi. Então, cidadão, o senhor vai estar sendo preso no artigo 102, 108 e 331, correto? O senhor tem uma multa de 15 mil e vai ficar 10 meses preso, correto? Tranquilo. Tranquilo. Pronto, guys. O cara foi preso aí. Primeiro cara que eu prendi. E em Aba, eu prendi. Tá tendo invasão. Tá tendo invasão. Então a gente vai ter que ir lá. Tá tendo invasão na favela. Mas vai ficar... Muita tensão, hein? Muita tensão. Isso senhor. É, tem que levar, né? Mas... Porra, chapéu 30, amor. Não tem que ter um chapéu nada a ver aqui. Boteu um chapéu... Boteu um chapéu de... De duende, velho. Caralho. Essas portas aqui no... Primeira barca de QTI ao QTH. Atualiza aí, por gentileza. Primeira barca de QTI ao QTH. Oh, oh, disparo. Ué, é na favela da esquerda aqui, né? Positivo. É a favela aqui, possivelmente dos vermelhos aqui. Próxima onimed. Não, eu até sei, mas eu queria reagrupar, né? Eles não entenderam o recado, né? Mas tá bom. Eu sei onde é que é. Eu tô conseguindo enviar os disparos, né? Vamos ter atenção. Obrigado. Então, pelo que eu entendi, é a favela da esquerdinha aqui invadiu a direita, será? Provavelmente. Cautela, gente. Cautela. Provavelmente. Tá muita atenção. Vamos fazer a boa, porque, guerreiro, a chance de ser a favela da esquerda atacada da direita é grande. O que você acha da gente montar emboscada pela montanha? Vamos juntos. Montanha a gente não vê, KC. Montanha sem visual nenhum sobre a favela. Mas não é pra gente entrar na favela, não, pô. Tem certeza, guerreiro? Ali não tem visual nenhum, nenhum, nada. A lá da frente, a montanha da frente, ali não tem visual. Ah, então ela bota em cima da casa ali, véi. Não tem, não tem, porque... Que porra que ela tá? É bem ligada. Estão em cima da laje, entendeu? Não, é positivo. Então vamos. Vamos montar a emboscada, então. Que é aqui na frente? Negativo, negativo. Tem um visual, Bop. Negativo, negativo. Tem um lugar ali que dá pra gente ficar que a gente tava. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Bop tem mais experiência nessa comunidade aqui, viu? Vamos lá. Bora, é. Bop é especialista. É, eu tô conseguindo enxergar a comunidade, ó. Tá, não quer isso também. Vamos pegar a negativa com o Bop aqui. Que isso? Mas a Bop tem lá na frente assim? Não é pra gente entrar na favela, viu, senhores. Ó, aos disparos. Muita movimentação dentro da favela. Ô, Steve, cuidado, senhores. Tá muito próximo, hein? Cuidado, senhor. Tá, não vamos invadir não, tá, gente? Vamos invadir não. Vamos pegar a negativa e vamos ficar... Aí nesse barranco aqui seria mais. Aí o Bop tá muito próximo. Tem moto bem próxima lá, Bop. Lá na entrada principal. Não somos nós, Bop. Não somos nós. É a Polícia Federal? Ué. Senhores, acho que é a Polícia Federal morta em cima da... Negativo, tem um rapaz de preto mirado dentro da favela. Não, pode ser isso. Pode ser gente de preto. É a Polícia Federal, é a Polícia Federal, não? Negativo. Aqui era o início da favela, aqui era o início da favela. É um rapaz que tá na porta da favela. Ele tá mirado, ele tá de posto pra gente. Ele tá mirando dentro da favela. Parece a Polícia Federal, viu o colete dele. Aqui, ó, aqui, ó. Negativo. Vai ficar aí, vai cair mesmo, cidadão. Anda logo, anda logo. Vaza, vaza. Sobe na moto e vaza. Cuidado, eu vi um cara atrás do veículo preto lá. Some. Veículo preto à frente dos senhores ali. Tem um rapaz que correu armado pra lá, hein. Atrás da loja. Atrás da loja ali. Atrás da loja ali? Intervistão? Vamos, o Bop realmente tem um funcionamento bom. Vamos pegar o funcionamento do Bop, vai. Cuidado. Ó. Desembarcar. Cuidado, atenção, né? Meu amigo, espada ruim, véi. Eu vou sonhar. Eu vou sonhar. Geralmente, eles estão rotacionando aqui por fora. Vamos ver aqui, galera. A parada é o seguinte. Vinha alguém com a coxinha, vão pegar nós, entendeu? Tem que ficar esperto nisso aqui também, véi. Tem um corredorzinho ali bem na... Só essa barca, tio. Ah, só aqui, só o senhor. Tem um veículo lá na frente. Só os senhores três aí, então. Isso. Entendi. Vamos tomar cuidado com essa mecânica também, ó. Não sei como é que tá a situação. Essa mecânica tem uma moto lá, hein. Pela ponta lá, da mecânica lá. Tem uma moto lá, é um minuto. E a gente vai rolar dentro lá. Tá vendo aqui na frente aqui? Tá vendo aqui na frente tem um carro aqui na nossa frente? Preto. Isso, isso. Tinha um cara que correu pra lá agora. Eu vi ele armado. Isso. Você tá vendo alguma coisa no tanque azul ali em cima? No tanque azul. Pra mim é o cara dele. Não tô vendo nada no tanque azul. Ali, ali perto do tanque azul. Cuidado aqui, ô... Ô, cabo. Que pode vir cara por trás da gente aqui, ó. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha por trás aí. Sim, sim. Meu amigo. Tá comendo ali, tio. Muito tiro. Tomou muito mais um. Bateram mais um lá. Bateram mais um lá. Bateram mais um lá. Um pouco. Acho que eu consegui o correio, hein? Tava lá em cima da alarde saqueando. Então pode ser que eles possam tentar fugir pela esquerda ali, por aquele lago, hein? Positivo, guerreiro. Não sei se eles vão tentar fugir. Será que o mais um lá vai comando não pode... É água. O guerreiro. Tem que pro lado de cima. Cadê o comando? Ô, comando. Positivo. Tem um lago atrás dessa favela. Você acha que ele não pode fugir por ali, não? Positivo. Vamos ter total atenção em tudo. Olha tudo, guerreiro. Olha tudo. Deixa a Bop, guys. A Bop, ela é especialista em favela, tá ligado? Então ela que tem que dar o seu pulo, tio. Nós tá aqui pra apoiar. Positivo, cuidado, Guilherme. Que nós venha pra apoiar é pra meter bala, irmão. Calma aí, tio. Tem que ser nossa, hein, Moská. Quem tá saindo. Caralho, dois. Deixa ninguém sair, não. Ô, senhor, quer me dar uma bobagem da favela? Deixa eu chegar naquele pavilhão ali. Tem uma bobagem da favela total. Não quero que os senhores percam, não. Você mesmo? Avança onde? Aquele trailer azul? Essa grande. Não, não. Ah, na grade, na grade. Entendi. Até três. Um, dois, três. Vai. Avança pra próxima casa, é B. Próxima casa aí de frente. Vai, avança. Execução. Atenção nos seus lados esquerdo, tá? O Bob e eu temos controle total do lado direito. Os senhores posicionam pra enxergar o lado esquerdo. Eu tô olhando todos os lados. Se tiver isso, a ideia é... Vambora. Comando foi. Deixar o comando sozinho, não. Vambora, vambora. Cautela aí, comando. Meu Deus do céu, mano. Onde que esse cara tá indo, tio? Bob, tamo adentrando pela esquerda, Bob. Vambora, vambora. A gente tá adentrando pelo meio. Foda essas casas aqui, ó. Aquelas casas ali, ó. Eu quero jogar na risca. Vambora, vambora. É só um guerra. O QTH vem urgentemente, ó. Vambora. Tem visão? Calma, calma, Jato. Vambora. Deixa eu ver com o cabo sonho, gente. Pessoal, vamos andar em grupo. Avançando pela esquerda. Estamos aqui no meio, já. Cuidado o lago, hein. Quadro. Quadro. Treibar aqui. Tamo dando a volta. Tamo dando a volta. Gente, eu vou na quadro. Eu vou entrar aqui, galera. Vou entrar aqui e vou olhar esse bem. Tem um aqui. Acho que tem gente atrás do barquinho. Tem gente atrás do barquinho. Não dá pra entrar não, né? Tá atrás do bar? Vamos olhar atrás do bar. Aqui, aqui, aqui. Tá por aqui, tá por aqui, ó. Onde é alguém falando aqui? Ela tá pelo bar. Ô, Chivo, nós estamos chegando. Nós estamos chegando, guerreiro. Senhor, dá pra pular aqui, ó. Tem uma... Tá ali, tá pra pular ali, ó. Tem nada na quadra. Dá pra pular aqui, comandos aqui, ó. Vamos cautela, atacar o T. Ela tem só... Ah, tem na quadra. Subi com o comando aí. Muitos na quadra, muitos na quadra. Tô te vendo, bota. Tranquilo. Tem quadra aí. Pula, posiciona, B. Tem um caído lá em cima. Tem um caído lá em cima. Pula, posiciona aqui, senhores. Alguém olha, por favor. Tá no carro ali, ó. Tá no carro. É bota? Sou eu, sou eu, sou eu. Agachado sou eu. Positivo, postivo, postivo. Muita gente acumulada aqui. Ah, eles estão na quadra. Eles estão na quadra, postivo. Cobre a restaura. Eles estão na quadra. Eu vi, eu vi, eu vi. Tô vendo, tô vendo. A direita é nossa aqui, B. A direita é nossa. Deixa eu olhar pra trás aqui também. Deixa eu olhar pra trás e ver se não vem palhaço aqui. A direita é nossa. Tá na quadra. Tá na quadra. Cuidado. Pô, aí é osso. Não dá pra passar. Dá a cover, dá a cover. Tá subindo a escada, subindo a escada, senhor. Dá a cover. Ó, tô vendo, tô vendo. Achei. Não dá, não dá pra mim. Porra, como é que eu vou ir lá, mano? Tá muito fechado aqui, velho. Quase morreu. Cuidado, Bob. Quase morreu. Eles estão de preto. Deixa eu ver por aqui. Cuidado, Bob. Eles estão de preto. Eu na nossa esquerda. Tá botando a cara de novo. Eu tô ali nas costas. Tinha que dar um jeito de atravessar ali pro outro lado. Estão bem próximos, Bob. Bem próximos mesmo. Atenção no lago. Quero atenção nesse lago aí. Firmativo. Só que no retagouro. Hostilo, hostilo. Caralho, doido. A gente ainda tem visual, Bob. Ele ainda tá aí. Eu não quero tomar costinha, mano. Não tomou muito. Vou empacar a medida. Não, ele tomou muito, calma. Eu vou bater ele. Tomou muito, mas... Morto, morto, morto. Caveiro, morreu na porta, tá? Pera aí, guerreiros. Pera aí, vou avançar. Batei um, matei um. Pô, guerreiro. Tem um morto aqui, do meu lado. Fica aí, fica aí. Não tô vendo nada. Tem, tem um lá no fundo. Em cima da light, em cima da light. Lá no topo, no topo. Em cima da light. Tem um. Pera aí, pera aí. Pode ser Bob. Pode ser Bob, pera aí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Lá no topo, lá no topo. Tomou, tomou. Tomou, tomou. 0-3, olha aí, 0-3. Olha aí, 0-3. 0-3, olha aí, 0-3. Tomou muito, né? Lá no topo, lá no topo. Olha aí, é. Tô vendo, não dá nada, senhor. Cuidado, cuidado. Tá melhor de mim. Tá melhor de mim, tá melhor de mim. Pô, Chico, pô, Chico. Tem um lá no fundo. Eu tô quase indo lá. Calma aí, calma aí, comando. Olha lá em cima, correu, correu, correu. É ele mesmo, é ele mesmo. Tô vendo, tô vendo. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Tá na quadra. Não, não. Ele não chegou a cair na quadra, não. Ele tá no segundo andar. É a polícia de São Paulo que tá aqui fora? Postivo, é. É a polícia de São Paulo. Tá, tô aqui fora. Eu tô do outro lado. Bora avançar, é a quadra. Eles estão cercados na quadra. 0-3, olha 7. Dá pra gente entrevalar ele. Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Tá, tá pra ver o pouquinho a pontinha dele, vocês viram? Olha lá ele lá, olha lá, tentando dar tiro. Tá dando, tentando dar tiro aí, ó. Cuidado. Não vai vencer. Sabe que não tem uma fresta aqui do outro lado aqui pra tentar pegar ele? Não tem como pegar, não tem como pegar a quadra por cima. Não dá pra subir ali, senão eu subir ali eu pegar ele. Tô subindo os barracos. Positivo. Vou tentar pegar ele por aqui, guys, ó. Ó, ó o que eu vou fazer, ó. Se liga, se liga. Se liga, hein. Ele nem vai vir, nem vai vir, ó. Tem alguém em cima da casa? Tô em cima da laje, eu tô em cima da laje. Não na dele, tá? Na entrada da favela. Positivo. Comando, a grade não vara. Não vara, não vara. Dá pra avançar. Viz lá do vagabundo, viz lá do vagabundo, viz lá do vagabundo. Mata a caveira. Ó, tô tirando a foco dele. Tô tirando o foco dele, tá bem ali, ó. A grade aqui não vara, dá pra gente avançar na grade. O cara não morre, né? Senhores, tô em cima dos senhores, tô em cima dos senhores. Caralho, o cara não morre. Cuidado, cuidado, ele tá aí embaixo. Onde ele tá? Onde ele tá? Tô mirado, tô mirado, só tô mirado. É o que eu tô atirando. Tem polícia na laje. Tem polícia. É o que eu tô atirando. Grade não vara. Parece que é uma casa. Peraí, peraí, tem interior ali. Ele entrou lá pra dentro. Toma muito, comando. Deixa ele sair, deixa ele sair que ele morre pra mim. Deixa ele sair. Deixa ele sair, deixa ele sair. Deixa ele sair, deixa ele sair. Não atira não. Comando, você consegue confirmar? Ficar com a visão nele aí? Posso tentar subir também. Tô vendo total, tô vendo total. Vou subir aqui então. Ele tá recuado. Peraí, peraí. Tomei muito, comando, tomei muito. Falei, guerreiro, recua. Comando, eu tô aqui na caixa d'água. Eu tô ouvindo ele, velho. Ele tá fazendo uma movimentação. Ele tomou muito, comando. Tomou muito, muito. Eu atirei muito nele, comando. Vou ter que me retirar da missão, comando. Vai, vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Tem mais nele. Ele tá ali dentro aí. Eu vou, guerreiro, eu vou. Aqui vai o quê, mano? Tá metendo o louco. Caldo dela, senhor. Pode avançar. Vambora. Vamos avançar, vamos avançar. Morto. Quem é que tá no carro deles? Quem é que tá no carro deles? Comando, acabei de pegar o carro dos indivíduos pra enxergar todos os carros. Acabou, hein? Fechou já? Não é esse cara aí não, hein, velho. Vamos fazer a limpeza de todos os corpos aí. Certeza que pegou o cara? Fazemos o extensivo aqui, senhor. Pode ter de tantas casas. Ah, era esse aqui, ó. O correto era esse aqui, ó. Padrão, senhoras, padrão. Fazer a limpeza ainda mais aqui. Deu um susto aqui, ó. Porque eu tinha visto um cara aí vermelho. Na favela anda acompanhando. Eu vi um cara de vermelho e você me mostrou de preto. Eu fui lá em cima ver o que que era. Então, o Guerreiro ainda achou que era PF. Ah, sim. Acho que acabou, hein. Mas daí tomou um... Será que esse aqui é o último mesmo? Tem como dar uma olhada mais? Vamos continuar a limpeza, viu? É pra recolher tudo. Recolhe tudo. Já recolhe aqui, então. Eu já recolhi desse aí, viu, 07. Mas confere aí. É, mano. Caralho. Deu umas balinhas ali, mas pegou. Vocês viram que a bala foi nele, mas não pegou, velho. Tá osso, tio. Deixa eu ver se tava esse trouxa aqui. Vamos ver se ele já foi pego tudo. Energético. Tá. Tudo pego também. Olha o tamanho da cara. Tô próximo, tô próximo. Acho que dá pra saber por que que a outra queria invadir, né? Pra roubar, né? Provavelmente viu a carga chegando e tentou roubar ela. Olha. Maconha, né? É, isso aqui tá exagerado o tamanho da carga deles, ó. Isso aí parece que é narcotráfico, né? Tá parecendo um estripuidor com essa quantidade aí. Nossa senhora, olha o tamanho da carga. Ah, pai do céu, velho. É isso, guerreiros. Bom, não tivemos nenhuma baixa, né? Nenhuma baixa? Baixa zero? Nenhuma baixa. Baixa zero. Nossa, excelente. E o guerreiro que foi ferido lá? Já tá no hospital? Positivo, comando. Ele foi sozinho, pô? Sem certeza que algum daqueles caras fugiu pela água, tá ligado, velho? Alguém fugiu pela água, mano. Nossa, eu da aqui, mano, dando um tiro no cara e não pegou, velho. Por que que será, mano? Será que essa grade... A grade eu acho que não passa tiro. Será que essa grade aqui do campo aqui é blindada? Essa gradezinha? Então, né? Porque eu dei tanto tiro na cara dele e não pegou nenhum tiro. Olha, eu acho que não é, não. É esse tiro. É, os guerreiros do Bob sempre conferem isso. Ah, sim. Carrega, hein. Essa grade de tancar esses tiros aí, vocês passaram rápido. Me ajuda a carregar um corpo aqui. Acertei vários tiros na direção do cara e não pegou nenhum. Tá, guys. Vamos juntar aqui o corpo dos bichos aqui e já volto pra vocês. Pode ir na frente aí, Lima. Vamos lá no Souza. Vamos ver como é que tá o Souza lá. Então isso aqui nunca aconteceu, senhor? Não, aconteceu. Só que nós não adentramos. Entendi, entendi. Vamos lá no hospital, Lima. Se o comando souber que a gente ia estar na favela, ele falou que não era pra entrar, mano. Porque a gente tá em treinamento, tio. Rapaz, você não sabe se ficar doido, mano. Ai, ai, guys. É igual isso aí, guys. A gente vai voltar pra favela. É isso que o Bob tem que fazer. Excelente trabalho. Vamos ver aqui que tá dando alguma ruaça. Um palhaço aqui. Tá da frente. Esse aí é o palhaço que foi preso, certamente. Deve ser andado, né? Deixa eu parar a viatura ali em outro local. Pode ir lá. Vamos lá ver se ele tá tudo bem. Vamos lá ver, senhor. Vamos ver se o cabo lá tá... A gente foi bem curado, tá ligado, tiozão? O bicho tomou uma balaça. Trouxa. Trouxa. Mano, eu não tomei uma bala, irmão. Rapaz, tá bem aí, hein? Não tá sentado do jeito que sabe, hein? Do senhor Ratão, senhora. Do senhor Ratão. Caramba, os caras estão tudo debaixo da cama. Será que tá acontecendo alguma coisa aqui, ô? Tá acontecendo alguma coisa aqui, cabo? Será? Tá todo mundo debaixo da cama? Pois é. Será, será? É arrumamento ali, ó. Aí, tudo certo aí? Tudo só pegou um motivo de raspar no braço aqui. O covote ficou verificado. Mota a mão aí, vai. O doutor, ajuda. Não sei, cidadão. Tá algemado aí, mascarado. Vou levar a mão aí, filho. Tira essa máscara aí, vai. Eu tenho um voo médio daqui. E essa algema aí no seu pulso aí, irmão? É que eu tava sendo sequestrado lá na favela dos vermelhos. Só que aí eu consegui fugir, querendo me dar de boca. E essa máscara aí? Você tava lá na favela, irmão. Onde que é essa favela, irmão? A dos vermelhos, a do retão, aqui atrás do hospital. Atrás do hospital, né? Olha, senhora, eu tenho como tirar ele daí. Porra, reto. Um segundo. Não lembro. Comando. Vai abaixar a mão. Vai abaixar a mão. Cigo. O cidadão mascarado com algema, falando que ele tinha sido sequestrado na favela dos vermelhos. Provavelmente aquela favela que a gente tava. Tava aí, ó. Tá aí dentro, aí. É. Tiraram aqui, esse rodãozinho preto aqui. O cidadão, conta o seu caso aí do sequestro. Ô, doutor, foi o seguinte. Eu era morador, eu sou morador de lá. Aí eu tava lá e do nada entrou uns caras da máfia. Da máfia? Da máfia. Você confirma isso? Do que é da máfia? Da máfia? Pô, tira essa máscara de rata aí, viu? Mas eu sou o senhor ratão. Você tem 10 minutos pra tirar essa máscara aí. Tá bom, me tira aí, senhora, por favor. Quando a outra máfia invadiu, aí ficou uma treta de máfia lá. Ele tá na máfia ali? Você tá mal de saúde aí, velho. Ah, eu entendi o que ele falou. Você entendeu, Comando? Aham. Tinha uma lá já, né? Aí, tinha, tinha. Aí foi a treta entre as duas máfias lá. Ah, é do que? Eles estavam na trocação lá. Ô, cidadão, afasta ele. Ô, seu ração, seu raque de ferro, afasta. Ô, doutora, pode fazer o seu trabalho aí. A gente só tá conversando. Afasta. Ele é meu irmão, ele é meu irmão. Afasta, seu raque de ferro, afasta, afasta. Mano, aquele ali, eu acho que é o paianismo, mano. Ele tá com uma voz diferente, tá ligado? Mas eu acho que é ele, tá ligado, velho? Deixa eu ajudar. Como é que ele não vem falar comigo, bicho trofo? Bola uma coreana na cara dele, mano. Tá suco de graça, né? Tá suco de graça, né? Tá suco de graça. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente tinha uma máfia, a outra invadiu lá. Entrou lá e já tava a outra. Então eles meteram bala um no outro e imersou a treta, tá ligado? Eu fui sufrir pouco. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Bando de trouxa, deixa o like. Fui. Tchau. 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 Tchau.